Oi, oi Ebenezer, estamos em direto, Ebenezer, oi Ebenezer, estamos em direto, Ebenezer, está tudo bem? Impecável. Bem-vindo ao programa, eu continuo a assistir-vos e agora vamos chamar o próximo convidado. Olha, o próximo convidado foi desde ser disposto às complexidades da música gospel, onde a destreza em escrever músicas e a cantar, Ebenezer, começou a manifestar-se muito novo. Recebam com um forte aplauso, MESARO! Bem-vindo, MESARO, bem-vindo ao Conversas ao Sul. Obrigado. Tivemos direito a ser chamado por um dos nossos telespectadores. Obrigado, Ebenezer, pela chamada. Fiquei a meio da outra mensagem e vimos os vídeos para vermos essas mornas e esse samba, que estou muito curioso por vê-la. MESARO, gospel é o teu início, uma música com um cariz mais até religioso. Ainda hoje é esse foco que te acompanha e que te faz continuar a cantar? Já não, é base tudo, mas já não. Mudei, desviei-me do caminho, passei por R&B, Hip Hop e depois mudei-me para este último projeto que é mais Afrobeats. Mas tu gostas de contar histórias através das tuas canções? Sempre, sempre. Mesmo quando fazia rap era tudo love songs. Eu na comunidade de rappers não era bem um rapper porque era muito romântico. Escrevia poesia, escrevia muita poesia e punha isso a música. Mas era tudo romântico, era tudo sobre love. E naquela altura o rap era intervenção, era falar de coisas mais sérias e não amor. E era tudo a volta do amor e love songs. Tu vives em Londres há 22 anos, já há muito tempo que estás no Reino Unido. Estares a viver a cena do rap também londrino que é bastante diferente e a cena musical em Londres é bastante diferente e muito mesclada também com várias influências. Faz-te pensar que um dia vais estar a fazer um rap ao lado do Elton John, por exemplo? Não, não, não. Ainda não o viste por lá? É difícil ver o Elton John. Também já não faço muito rap. Eu fiz durante muito tempo, inclusive tenho coisas gravadas com rap, depois fui progredindo. O rap é aquela base, e vindo do gospel, porque eu sempre tive uma educação religiosa. Há, mas ficavas lá um gospel ao lado do Elton, ficavas incrível. Podia. Não és fã do Elton, já percebi que não gostas do Elton John? Não, até gosto. Eu gosto daquela música que ele tem com a Britney Spears e com a Dua Lipa, não é Dua Lipa, não. É. Eu sou mais a vibe do Craig David. Craig David é mais... Ah, o Craig David também gosto muito. É mais a minha cena. O facto de estar em Londres também te permite estar junto de outros músicos, de outros artistas, de ver grandes espetáculos, que passam por lá todos. Sempre. Infelizmente aqui nem todos passam. Sempre que podes, vais também a um desses espetáculos, a O2 Arena, para assistir a um grande show. Eu estive na O2 Arena, nem tem duas semanas, ver o Trevor Noah. Ah, incrível, adoro o Trevor Noah. Como é que foi? Conta-me tudo. Espetáculo, espetáculo. Ele tem uma forma de fazer stand-up comedy que já é brutal. Chegou uma parte do show que ele começa a interagir com o público. As pessoas podem fazer perguntas, e seja o que for, e ele depois a partir daí desenvolve e faz uma... Ele é incrível, porque ele é um belíssimo apresentador, é um extraordinário escritor. O livro dele é uma viagem à sua origem na África do Sul também maravilhosa e pelos vistos é um bom performer. Completamente. Ele faz aquilo live. Ou seja, não é nada... Se calhar tem uma preparação antes, mas depois, naquela altura, ele vai interagindo com uma coisa brutal. E é impossível não rir com ele. Ele pega em quase tudo e com isso. E pronto, e não só. E esse tipo de sala é uma sala que te fascina para a tua música, por exemplo? Gostavas de pisar um palco da Utsu Arena, que é uma das maiores salas do mundo de música. Não, eu quando entrei na Utsu Arena olhei e disse, não, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Ah, esse foco é importante ter esse desejo, manter esse desejo sempre presente. Sim, claro. Porque há palco... É assim, eu agora... Pronto, facizomba, afrobeats e tal. E há salas que não é bem esse género musical. Certo. Londres é enorme para a música clássica, para todo género musical. E claro que poder levar aquilo que eu faço, seja em português ou em inglês, para uma sala dessa dimensão, claro que é um sonho, não é? E pode ser através de featurings, com outros artistas dessa... Não, mas está também certamente no teu caminho. Eu acredito muito naquele mantra do Ronaldo, não é que ele acredita que vai ganhar e ganha. Sim, claro. Eu acho que é importante também nós colocarmos às vezes esse objetivo para saber para onde é que estamos a correr, se não estamos a correr em vão. Claro. Aliás, quando a gente tem os objetivos bem definidos e sabe o que quer, parece que o universo conspira a nosso favor e a gente chega lá, não, eu acho que... Outro arena, acho que sim. E ele conspira tão bem em inglês como em português, por exemplo, tu também conspiras tão bem nas duas línguas. Onde é que te sentes mais confortável a cantar? Eu neste momento já sinto-me mais confortável em inglês, um bocadinho mais, porque também são muitos anos a lidar não com a comunidade lusófona, a lidar com a comunidade anglófona, mesmo para escrever, que eu componho muita coisa também. Aliás, o tema que apresentaste esta noite, nem sequer o título é em português, não é? Sim, isto tem que crer o forro. Exatamente. Pronto, não sou compositor, também canto mal, mas queria apresentar uma coisa com origens de São Tomé e isso. Mas em inglês, agora este projeto que eu tenho para 2024, um projeto espetacular, quatro músicas novas, Afrobeat, um vibe mais, fresh, mais do momento, mais Nigel e etc. É tudo em inglês. É a primeira vez que eu faço um projeto totalmente em inglês e muita gente que já ouviu diz não, isto sim, tu te encontraste, aí é o teu caminho. É muito tempo a viver em Londres, não é? Imagino que o inglês faça parte do teu dia-a-dia de forma constante, não é? Pensas em inglês? Já, já. É mais, eu agora faço tradução para português e faço tradução mal feita. Faz tradução simultânea. Faz tradução mal feita, então se tiver a dar algumas gafes... Não, até agora está perfeito. Está completamente perfeito. Olha, o meu próximo convidado que se vai juntar a nós, ele também está habituado a fazer essa fusão e também ser muito eclético naquilo que faz. O objetivo dele é criar músicas para ouvintes que sejam dos 7 aos 170. O vosso enorme aplauso para Mr. Walter. Bem-vindo, Mr. Walter, ao Conversas ao Sul. Eu não sei o que é que se passa pelos meus convidados, mas hoje vocês estão todos impecáveis. Mas eu estou apaixonado pelo fato do Mr. Walker. O teu também não te fica nada mal, deixa-me que te diga. Mas eu também estou apaixonado pelo fato. É incrível! Mas eu também gosto de... Vamos falar de roupa então. Vamos falar de música. É engraçado, vocês têm em comum também o estar fora. Tu em Paris, Walter, e a tua trajetória começa como b-boy nas ruas de Paris. E toda essa experiência de rua ajuda-te a fortalecer enquanto músico? Me ajudou a me adaptar em todos os estilos de música. É mais difícil conquistar a música do estar em cima de um palco e conquistar a sala? Para conquistar a rua, desculpa. É mais difícil conquistar a rua. É mais duro cantar na rua. É mais duro. Este período em Paris, e o rap francês tem muita diversidade, tem raízes também muito grandes nas áreas urbanas mais desfavorecidas da cidade, de Paris, dos bairros, dos arrondements de fora da cidade, não é? Onde as pessoas... É onde se morre. Os arrondements mais para fora, onde vivem a maioria da comunidade, por exemplo, Cabo Verdeana, que vive fora da cidade. Aliás, a maioria dos parisenses vive fora da cidade porque é caríssimo viver nas zonas mais centrais da cidade, mas toda esta diversidade e toda esta intervenção que é feita através do rap, sobretudo nesses bairros, ajuda-te também a abrir os olhos para aquilo que são as disfunções sociais das nossas cidades? Ajuda-me muito. Ajuda-me muito porque naquele tempo o rap era mais uma música para dizer o que é que estava-se a passar, o que é que estava-se a passar na vida do dia todo. Então ajudava-me mesmo a abrir o olhar no intuito. E aí, através disso que chegas também ao mercado lusófono musical, com o grupo que esteve ativo desde 2016 a 2020, o Real Orbeats, que te ajuda também aqui a encontrares um outro caminho sonoro? Eu encontrei... Eu estava a ouvir a história do Muzaro e estavas aqui a... Eu estava a ouvir porque foi quase a minha história, foi idêntica. Porque eu não estava-me a ver no rap, porque o rap estava a dizer coisas que eu não estava a viver mesmo. Eu estava a ver, mas não estava a viver e não estava mesmo a sentir. Eu era mais love. Eu queria love. És um homem que querias ser apaixonado. Encontraste o amor? Sim. Ajudou a mudar o foco para o outro lado, a sair da love? Isso sem dizer outra coisa. É que nessa altura, quando a gente começa a fazer rap, quem não fosse de rua fazer o rap de intervenção, era considerado os rapes mais fraquitos. E eram mais fraquitos, não é? Eu acho que é preciso sentir a coisa, caramba. Não, mas não tinhas os... Não, os temas eram outros. Ah, os temas eram outros, ok. Era o rap de intervenção, temas de intervenção sobre as coisas que nós vivíamos naquela altura, etc., nos bairros, etc. E eu não falava sobre isso. Mas tu queres pesar isso ao lado do amor? O amor é mais leve, tem que ser, não é? O amor é mais teu, não podes comparar. O amor veio com ele a mais. Nós, por amor, sofremos muito, atenção. Mas só o amor pode curar as coisas. Concordo plenamente. Mas eu percebo o ponto de vista do outro lado. Agora não quero ser advogado do diabo, mas percebo o ponto de vista do outro lado. O amor é aquela coisa, és tu que estás a sentir isso, não venhas agora com tretas que eu não estou a sentir o que estás a sentir. Mas no fim do dia sentimos todos. Seja dos 7 aos 70, como tu dizes, eu digo até aos 170, porque acho que os 70 já é os 9 e 20, não é? Já estamos cada vez a viver mais tempo. Mas o amor é aquilo que é transversal, é por isso que a tua música serve a todos? É por isso que eu faço, porque é mais fácil tocar no amor e que todas as pessoas podem se reconhecer no amor, que o sofrimento é muito mais pessoal, eu acho. É uma coisa mais pessoal, mais íntima. E é duro ir tocar toda a gente com o sofrimento. E será esse o foco do teu próximo álbum, que vai sair no primeiro trimestre do próximo ano? Eu vou tentar saber coisas, como sempre. O meu foco vai estar mais nesse tipo de música. Nessa temática. Nessa temática, mais afro também, afro-nights, afro-love. Em português, em francês, em crioulo? A língua que sair imprima. A língua que sair imprima com a música. Pode ser em francês, pode ser em português. Há de tudo. Há de tudo, já. Já temos aqui novidades. Há de tudo. O altar, o Mozart fica mais no inglês, é mais a tua praia, mas com algumas incursões e difusão de estilos. Os franceses também, põem um refrão ou outro em francês. Também falas francês? Já falei mais. Ah, não, Rony, vá, não vá, parliar francês. Ah, meu Deus. Ah, tá assim, cê bom, né? Cê joriu. Eu falo muito mal francês. Não, mas eu consigo fazer as noixas. Ah, as noixas, ué, 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 ué. Ah, pode ser um obstáculo, mas não sei se nós, que crescemos a ouvir muito, muito em inglês e tal, quando se fala de love song, quer-se ouvir às vezes também aquela... Ou-se fazer love song em português? Às vezes fica, fica tipo pimba e tal, mas há muita gente que faz love song em português, muito bem feito. E fazem bem. É preciso saber fazer, há pessoas específicas que sabem escrever muito bem. Parece que é uma forma mais elaborada. Mas também na tonalidade, na maneira que tu delivas a mensagem. Porque a música chamada pimba, a música popular, também existe em língua inglesa, também há canções em inglês sobre amor que são, para os ingleses, são pirosas, não é? Que são, durante muito tempo, até usava, eram consideradas ligeiramente pirosas. Ou eles consideram-se quem quiser pirosas. Não vou fazer exercício de valor. Mas tem mais que ver com a letra, tem mais que ver com o ritmo, é a conjunção das duas coisas, é a abordagem do artista ao tema. O que é que difere uma canção pimba de uma canção sobre amor, uma grande canção sobre amor? Qual é o segredo? Eu acho que, eu até, para ser sincero, acho que não se pode distinguir dessa forma, porque há músicas que podem até parecer pimba, mas que têm mensagens espetaculares, aliás, e há músicas que percorrem o mundo e fazem muito sucesso e não têm letra nenhuma. É verdade. E grandes artistas. Aliás, as maiorias que têm corrido o mundo, ultimamente, têm muito pouca letra. Muito pouca letra, e fala-se muito disso. E o género musical que eu estou a fazer agora, que é a Afrobeat, pouco ou nada tem de letra. A gente pode pegar o Deep House, ou whatever o estilo, pegar uma piano, pegar uma coisa ou até repetir ali à volta, e é sempre a mesma coisa. Pronto, eu selecionei. Quis fazer este projeto, esta EP, quatro músicas em inglês, uma vibe mais fresh, mais moderna, mais club, tirar o mesário daquela coisa de gospe ou kizomba e tal, pôr no rosto. Do romântico, por ir duro, ir para o romântico do club. O club é o bom sítio para o amor, Walter? É o sítio ideal? É ouvir uma boa canção ou é num jantar, à luz das velas? Para encontrar amor? Para o amor surgir. Eu preciso de dicas, claramente, na minha vida. Eu encontro bom amor no club? E é um amor que perdura? Não. É um amor, mas é muito. Mas aquela é paixão? Pois, o amor também pode ser em quantidade, não é? Pode ser dois dias, três dias, 24 horas, três horas, mas aquilo... Dez minutos, cinco minutos e a pessoa já fica cansada, porque já tem uma certa idade. Estamos a falar de encontro, não é? Estou a falar de encontro. Eu, ao fim dos cinco minutos, já estou cansado de andar à procura. Não, ao fim dos cinco minutos, vou dormir. Mas no club. No club, claro que sim, obviamente. Eu hoje estou a falar muito, eu hoje estou a falar muito. É melhor irmos nós, ter um jantar. Eu não sei se vai ser romântico, mas vamos ver qual é o clima. Aceitam ir até ao meu restaurante? Sim, porque eu tenho um restaurante. Vamos a isto. E cozinhas bem, pelo menos? É o Prova e diz-me o que achas. Vamos a isso.